O melhor de nós O tempo vai guardar Pra um dia sós a sua voz calar Você sabe tão bem Esse dia que vem Traz perigo pra quem vacia Pois sabe lá Se o tempo prega a peça E antes que você despeça A emoção vem pra ficar O melhor de nós É o tempo a recompor Algum tempo após O que de nós ficou De repente você Insegura se vê Convidando do que sentir Pois sabe lá Quem não vive o momento Passa a vida atrás do tempo Na ilusão de alcançar Se enfeita Se pinta Se faz mais bonita Desminta Quem sabe Se o tempo acredita E aí Se faz mais Desminta E aí E aí Se enfeita, se pinta, se faz Mais bonita, desmenta, quem sabe Se o tempo acredita, o melhor de nós O tempo vai guardar